Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 4 de maio, o governo liberou, tem 14º salário, tem pagamentos liberados, tem surpresa maravilhosa pra vocês aqui nesse Boletim NSS. Além disso, também tem comunicado importante, tá? Além de boas notícias, trago também comunicados importantíssimos, saíram ontem à noite e hoje agora, 7h30 da manhã, horário de Brasília, nós estamos aqui iniciando o Boletim NSS da manhã de hoje, do dia 4 de 5 de 2022, com mais notícias maravilhosas, notícias incríveis pra compartilhar com você que é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social e tem auxílio permanente liberado pelo governo também, novo auxílio permanente, hein? Liberado pelo governo federal. Olha, tem tanta coisa, pessoal, olha, a semana ela começou já daquele jeito, com muita informação, com muita novidade e se eu fosse você aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, não perderia esse vídeo não, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, o Boletim NSS, ó, recheadérrimo nessa manhã de hoje. Como que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Comentem aí pra mim. Vocês estão de onde? Quem é que tá aí me assistindo do outro lado? Tá me assistindo? Tá me ouvindo bem? Tá enxergando bem aí a tela? Tudo certo, pessoal? Eu espero que sim, que Deus abençoe vocês, um excelente dia a todos, excelente manhã. Bora pras notícias que no total teremos 5 novidades aqui pra compartilhar no vídeo de hoje, nessa manhã com vocês. 5 novidades incríveis. Pra quem duvidou do 14º, tem novidade. O governo liberou novo auxílio, eu falei que ano de eleição, muita coisa ia mudar e tá mudando, e o governo já começou a anunciar, ainda mais agora, com o fim da janela partidária, finalmente as coisas começaram a acontecer pro aposentado pensionista e eu fico muito feliz em estar compartilhando com vocês. E quem é a primeira vez aí no canal? Tem alguém que é a primeira vez? Ou tem alguém que nos assiste, mas ainda não é inscrito no canal? Pessoal, se inscreva no canal, é importante você se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito, inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito, é de graça, não paga nada, não tem mensalidade. Por que que eu peço pra você se inscrever no canal? Né? Porque quando você se inscreve, você se inscreveu no canal, você começa a ser notificado pelo YouTube, toda vez que eu posto vídeo novo. Você nunca mais será desatualizado, você nunca mais perderá informações que são importantes de fato para o seu benefício, porque você estará ativo, ligadão aqui no Alô INSS com a gente. E é de graça. O Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, pensionista, beneficiado da Previdência. Todo conteúdo é de graça e é só conteúdo que importa pra você, é só conteúdo que tem relação com você, com o seu benefício, com a sua idade, com o seu, com a sua Previdência. Então nós estamos aqui para te alertar, te informar, orientar sobre Previdência Social, sobre os direitos que você possa ter e não sabe, desconhece, porque muita coisa, nem a grande mídia te mostra. Tem muita coisa que não passa na TV não, mas no Alô INSS nada passa despercebido. Somos um canal independente, não temos partido, apoio a partido político nenhum. Nós estamos aqui, pessoal, por você, tá bom? Então o Alô INSS agradece a cada um pela sua inscrição, porque quando você se inscreve no canal, além de ser notificado, você também começa a participar de uma das maiores redes de apoio ao público idoso aposentado do Brasil, tá bom? Então por isso, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o conteúdo com quem você ama, com quem você conhece, porque aqui é novidade atrás de novidade, notícia atrás de notícia. Quem é inscrito no Alô INSS fica atualizado e ainda faz o mundo ser melhor, porque você luta por um Brasil mais justo para o idoso, para a pessoa com deficiência, para o aposentado e pensionista no Brasil. Vamos lutar pelos direitos de vocês, que eles têm que permanecer, né? Já estão na nossa página no Facebook? Quem aí tá na nossa página no Facebook? Comenta aí pra mim. Quem não está na página no Facebook também, né? Comenta aí, segue a gente lá, pessoal, porque lá é mais uma forma da gente ir atrás e lutar pelos direitos de vocês, cobrar os políticos. Então siga nas redes sociais, siga lá no Facebook também, tá? E olha só, tem alguém aí que quer sair das dívidas? Comenta pra mim, sim ou não? Tem alguém que quer sair das dívidas, pessoal? Porque eu estou liberando pra vocês aqui, por um preço que vocês não vão encontrar. Esse é o primeiro planner financeiro na internet focado nas finanças pessoais do público idoso. É o primeiro da internet do Brasil a fornecer um planner financeiro focado, de fato, na necessidade e desafios da pessoa idosa. Porque a pessoa idosa, ou a pessoa aposentada, pensionista, tem uma necessidade totalmente diferente do público jovem, né? Ou do público de outras idades. Aqui, esse planner, ele serve pra qualquer pessoa, né? Criança, adulto, jovem, mas ele foi pensado e desenvolvido principalmente pra quem tem a partir de 50 anos de idade. Tanto em questão de memorização, de preenchimento. Por quê? O que ele vai proporcionar a você? Ele vai proporcionar a você ter uma vida financeira instável na melhor idade. É isso que esse planner vai fazer por você. Ele vai transformar a sua vida financeira em 30 dias. Tanto que o desafio dele aqui, ele tem desafios pra vocês preencherem e fazerem. Não importa o seu salário, se você ganhou um salário mínimo, se você tá cheio de empréstimo. Ele é justamente pra isso. Pra fazer você ter o controle da sua vida financeira, pra fazer você se livrar das dívidas, se livrar dos empréstimos consignados. E você, de fato, poder ter dinheiro sobrando. E você falar, poxa, você vai ter que gastar consciente, né? Toda vez que você for comprar algo, não vai ser mais como é hoje. Você só vai comprar as coisas, de fato, de acordo com o seu orçamento, de acordo com o melhor valor, de uma forma consciente. Porque é isso que esse curso, porque ele é um curso. Ele não é só um planner, ele é um curso. Vai te propor. Olha só dois modelos aqui, que inclusive eu recebi depoimento de inscrito do canal que comprou e me agradeceu. Porque a pessoa falou, Ana, eu paguei o curso na primeira semana que eu comecei já a aplicar o planner financeiro. Por quê? Ele é muito barato, então já foi justamente pensando nisso, né? No valor de salário que a maioria ganha um salário mínimo, então já foi pensando nisso. E olha só o que ele proporciona. Olha só esses dois exemplos. Ele traz aqui dentro do planner, você vai receber planilhas, você vai receber o planner financeiro para imprimir, para você ter como um caderninho, um diário das suas finanças, né? Ele é o diário das suas finanças. E aí ele mostra aqui, olha só. Ele tem uma calculadora de metas de economia, que ele mostra a evolução da sua meta. Olha isso. A sua meta é mil reais aqui no exemplo. Você vai colocando na descrição como que você vai fazer essa economia no dia a dia. Olha um exemplo. Economia no mercado de 200 reais. Conseguiu economizar 200 reais com as dicas aqui do curso, com esse treinamento, com esse desenvolvimento? Você vai anotar aqui. 200 reais eu economizei. Geralmente eu gastava 600 reais com o mercado, agora eu gasto 400. Economizei 200. Ah, lavar o carro em casa. Eu economizei 30 reais com essa atitude, né? Conta de luz, apagando as luzes, desligando as coisas da tomada, quando eu tô fora, quando vou dormir, enfim. Economizei 40 reais. E a Ana falou que eu tenho direito aqui na tarifa social de energia elétrica. Economizei 100 reais, né? Nem 40, né? Mas nesse exemplo, 40 reais. Somando aqui, você tem um total economizado de 270, mas a sua meta é de mil reais. Olha só, ele te mostra a sua evolução, a evolução do total já economizado, 27% já economizado. Quanto falta pra meta? 730 reais. Então você tem tudo muito claro, tudo aqui na sua cara. Olha só o desafio. Uma outra coisa que ele vem, essa é apenas uma das ferramentas. São mais de 30 ferramentas dentro desse curso pra te ajudar a controlar suas finanças e fazer você sair das dívidas e você ter dinheiro sobrando todo mês. E não adianta falar que é porque você ganhou um salário mínimo, porque eu vou trazer um depoimento de uma inscrita do canal que comprou e ganha um salário mínimo também e deu certo. E você vai ver que vai dar certo também. Cada um tem sua necessidade, cada um tem a sua situação, mas você vai aprender com esse curso a mudar a sua situação financeira. Chega de desculpas, né? Tá aqui, pessoal, a oportunidade pra vocês de fato, na melhor idade, porque foi o primeiro, ele é o primeiro do Brasil, focado em você. Não gostou? Tem sete dias pra devolver, mas ninguém devolve. A taxa de retorno de devolução é muito baixa, porque as pessoas veem transformação na vida delas. Olha só esse desafio aqui que vem. Uma das ferramentas é o desafio de 52 semanas pra poupar dinheiro. Você começa com um real. A primeira semana você guarda um real, na segunda semana dois reais, na terceira semana três reais. Ou seja, ele ensina você, olha aqui, na 36ª semana você já tem 666 reais guardado. Começando a guardar um real por semana. Olha isso. Então é um desafio que ele vai mostrando, ele mostra pra você o que você tem que fazer. É só isso. Ele pega na sua mão. Ele te fala, ó, você faz isso aqui, 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 você faz aquilo, né? Nas suas dívidas é assim que você faz. Ele ensina você. Olha só um depoimento de uma inscrita do canal, que é a Cláudia. A Cláudia, ela disse que ela achou muito bacana, porque ela comprou esse curso e aí ela começou a aplicar. Ela pegou e imprimiu, começou a anotar tudo, fazer equivalente tudo que o curso fazia. E aí ela falou que agora ela conseguiu já guardar, ela fazendo isso, ela conseguiu guardar 5 mil e pouco, quase 6 mil reais. E aí ela falou, isso é um bom dinheiro. Eu espero que as pessoas vejam esse curso, principalmente pessoas acima de 50 anos e possam ter a experiência que eu tive. Então ela começou a fazer, ela disse que agora tá fazendo novamente, porque ela fez pra atingir uma meta. Agora ela tá fazendo de novo o desafio das 52 semanas. E ela começou agora, dessa vez, com 2 reais ao invés de 1 real. E aí ela fala que ela gostou tanto que até ela passou pra os filhos e o marido dela também. Então a família dela toda entrou nessa e ela falou, Ana, a minha vida mudou depois desse curso. Nunca imaginei. Então pra você ver, o link tá no primeiro comentário pra mudar a sua vida financeira, tá bom? Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilha e olha só a charada do dia de hoje. O que é o que é? Vai subindo, vai subindo, nas nuvens quer chegar. As estrelas estão sorrindo do susto que vão levar. Essa charada foi enviada por José Santana. Será que você sabe o que é? O que será que é, hein? O que é o que é? Vai subindo, vai subindo, nas nuvens quer chegar. As estrelas estão sorrindo do susto que vão levar. Comenta aí, charada do José Santana. Um beijo, um agradecimento especial pra José Santana, inscrito do Alô INSS, que deixou a sua charada. Deixe sua resposta nos comentários. Eu já vou trazer a resposta que o José Santana deixou. E se você quer ver sua charada no canal, faça como o José Santana. Deixe sua mensagem aqui nos comentários. Comece a mensagem com a palavra charada do dia, igual o José fez. E quem sabe amanhã é a sua charada escolhida aqui no canal. Agora vamos falar da revisão da vida toda? Pessoal, revisão da vida toda, você pode estar recebendo menos do que deveria em sua aposentadoria. Isso acontece pra todas aquelas pessoas que receberam aí valores altos durante toda a vida de salário, antes do plano real no Brasil, que foi antes de 94. É o seu caso? Quem aí, antes de 1994, trabalhou e teve as melhores contribuições da sua vida antes de 94? Teve alguém que tá nessa situação? Porque é pra isso que serve a revisão da vida toda. E após um julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a chamada revisão da vida toda é a possibilidade de você incluir no cálculo da aposentadoria e de outros benefícios previdenciários, todas as contribuições realizadas pelo segurado. Essa foi uma conquista que consistiu em uma mudança que entrou em discussão, pois no cálculo do valor dos benefícios previdenciários concedidos a partir de 29 de novembro de 99, não eram consideradas contribuições feitas antes de julho de 94. Aqueles que foram aposentados ou beneficiários do INSS cujos benefícios tenham sido concedidos a partir do dia 29 do 11 de 99, né, até 2019, que foi antes da reforma da Previdência, e necessariamente possuam contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94, essa é uma forma de você tentar aumentar o valor do seu benefício. E se é o seu caso, e quem é pensionista, poderia recorrer também, já que o beneficiário falecido foi lesado em vida, né? Então, olha que informação importante. Antes de entrar para uma solicitação, pessoal, o beneficiário deve realizar uma análise prévia do caso, uma vez que, embora a revisão possa aumentar o valor dos benefícios, né, porém, também é possível que haja uma redução do benefício, pois se as contribuições realizadas antes de julho de 94 forem maioria, valores inferiores à realizada posteriormente, a média do cálculo final, o benefício diminui. Por isso, aqueles que se aposentaram em data posterior da reforma da Previdência não possuem direito à revisão da vida toda, porém, existem duas exceções, que, por exemplo, quando o segurado requereu benefício até o dia 12 do 11 de 2019, mas por atraso administrativo, a concessão ocorreu em data posterior, ou quando o segurado solicitou o benefício em data posterior, mas obteve a concessão com base nas regras anteriores à reforma, porque ele tinha direito, ele atendia antes da reforma os critérios, né? Então, é necessário você prestar atenção nisso e, no caso, pessoal, tomar cuidado para o benefício não diminuir, né? Porque você tem que ter certeza que o benefício vai te ajudar, não te prejudicar. Então, pelo amor de Deus, por isso que eu sempre falo que o ideal é você entrar em contato com o advogado previdenciário, porque o advogado previdenciário, ele vai te ajudar nisso, né? E, segundo o julgamento do Recurso Extraordinário, o número 1276-977, foi iniciado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, com resultado favorável aos beneficiários, uma vez que a maioria dos ministros, né, seis, na verdade, votaram a favor da revisão da vida toda, contra a minoria que apresentou voto desfavorável, que foi cinco. Ocorreu o quê? Que, diante de todo o fato que o ministro Nunes Marques pediu destaque no plenário virtual, ou seja, ele interrompeu o trâmite virtual do julgamento do recurso, objetivando que o tema seja levado para um debate de julgamento em plenário físico. O ministro ainda explicou que agora é necessário aguardar o agendamento de uma nova data para a realização da sessão presencial no plenário para debates e julgamento do referido Recurso Extraordinário, o que poderá modificar o placar anteriormente obtido na sessão virtual. E tudo isso a gente sabe que é uma forma de fazer mudar os votos contra o aposentado, né? Tem um ressalto aqui importante que eu quero fazer para vocês, que devemos ressaltar que ainda não existe nenhuma previsão para que a sessão de julgamento seja agendada, e também não existe prazo fixado em lei para tanto. Então, quem quer a revisão da vida toda vai se beneficiar com ela? Vamos cobrar. Vamos cobrar o governo, vamos cobrar o STF, né? Que foi aí... Muitos acreditam que estão aliados com o governo nisso para prejudicar o aposentado. Enfim, pessoal, estamos passando em um momento de dificuldade em relação a essa questão de direitos do aposentado, e nós temos que ficar unidos nessa luta, porque senão a gente pode perder muitos outros direitos que vocês têm hoje. porque o governo atual não está pensando no aposentado e pensionista. O governo atual, na verdade, ele pouco se importa nisso, né? Ele está focado em outro público, ele está focado em outras questões. O aposentado e pensionista, se não ficar atento aos seus direitos e começar a cobrar, vai começar a perder muitos direitos, viu? Não é pouco, não. Mas vamos lá que a gente está aqui para isso, para te ajudar, para te alertar, para te orientar, e a revisão da vida toda foi um tapa na cara do aposentado, né? Porque ela trouxe isso muito explícito. Olha a mudança que estão tentando, a jogada que eles estão tentando fazer, que, na minha opinião, é uma jogada suja com o aposentado, com o idoso, com a pessoa com deficiência. Estava tudo certo para acontecer. No último tempo, fizeram isso para reverter. Para reverter, querendo cancelar o voto do ministro que já é aposentado, para substituir por um que é bolsonarista, né? Que entrou e, com certeza, ele provavelmente vai votar em não ao aposentado. Então, assim, você viu que é uma jogada que eles estão tentando fazer para tirar o direito do aposentado de conseguir aumentar a sua aposentadoria e ter o seu direito reconhecido. Porque se você contribuiu a sua vida toda, não é justo no momento que você completa a sua idade, cumpriu todo o período de contribuição por causa de uma mudança de estratégia de economia do governo, você ser prejudicado. Isso é inconstitucional, na minha opinião, porque a lei deveria proteger sobre isso. Se ela não proteger, acabou. Acabou esse negócio de justiça no país, né? Não dá mais para acreditar que um país é justo. Porque a justiça teria que beneficiar a todos. Não só a políticos ou quem é familiares de políticos, né? Teria que ser para todos. Então, vamos ficar de olho aí, vamos cobrar, vamos lutar, pessoal, porque tem muita mudança para fazer nesse país, nessa política e nessas questões para o público aposentado e pensionista, que é a bandeira desse canal, né? Nós estamos na luta por vocês e vamos continuar cobrando, expondo mesmo o governo, seja o que for do que ele está fazendo, que pode prejudicar aposentados e pensionistas. E se ele faz algo bom, a gente menciona também. Mas, ultimamente, está difícil falar algo bom, né? Porque está só tirando. Tirou um bilhão de reais do INSS. Parcelou os precatórios, que é a dívida do aposentado. Agora vem com essa jogada aí da revisão da vida toda. Fica difícil, né? Bom, pessoal, vamos lá. INSS libera. Olha só a informação para vocês. Está liberado aí. Tem uma liberação do INSS. E eu vou explicar quais são as liberações que o INSS faz, né? O que são os benefícios. Porque muita gente contribui, nem sabe para que contribui, né? Muita gente fala, por que desconta o INSS do meu salário todo mês? Por que desconta o imposto de renda? Então, tem muita gente que tem dúvida, porque a gente nunca vê, né? Quando precisa, nunca aparece uma ajuda, né? Então, a gente fica meio assim, né? Por que eu pago tanta coisa se não vem nada, se não volta nada para mim, para minha família? Mas, volta. Tem formas, só que você não é automático. Você tem que conhecer o direito para você poder requisitar ele. Por isso que eu falo para você acompanhar o canal, se inscrever no canal se não é inscrito, deixar o like no vídeo. Porque se você não tem informação, como que você vai atrás de um direito que você não sabe nem que existe, né? Então, informação é poder, pessoal. Informação é dinheiro. E olha só, dentro do INSS, os benefícios previdenciários, eles são basicamente pagamentos feitos pelo INSS aos contribuintes que não têm mais a condição de exercer o seu trabalho. No entanto, o pagamento só acontece aos segurados que contribuíram de forma direta ou indireta para o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Porém, o INSS é conhecido por conceder benefícios aos trabalhadores, seja aos trabalhadores que já trabalharam por longos anos e garantir a aposentadoria, quando para os trabalhadores que se acidentam, como é o caso do auxílio-doença, tem também auxílio-maternidade, entre outros, né? E um ponto importante que eu quero saber se você sabia, comenta aí para mim nos comentários. Não é somente para os adultos que o INSS concede benefícios, não, tá? Isso porque o Instituto também concede benefícios para as crianças e adolescentes. Para esse fato, falamos a respeito principalmente do BPC LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada, que pode ser concedido tanto no caso de idosos de baixa renda, como também para pessoas com algum tipo de deficiência, o que vale também para crianças e adolescentes. E o BPC, ele tem como objetivo auxiliar os cidadãos de baixa renda com o pagamento de um benefício mensal no valor de um salário mínimo, que é R$ 1.212,00 em 2022, né? E há uma grande vantagem do BPC com relação aos demais benefícios pagos pelo INSS. A vantagem é que o benefício não necessita de contribuições previdenciárias, tendo em vista que ele é um benefício em caráter assistencial e não previdenciário, ou seja, ele pode ser concedido até mesmo para quem nunca na vida contribuiu para o INSS, né? E como solicitar o BPC para crianças e adolescentes? Às vezes aí na sua família, alguém tem direito e você não sabe, olha como informação é poder, né? Para solicitar o BPC para crianças e adolescentes, o primeiro passo para garantir acesso é cadastrar sua família no Cade Único do Governo Federal. Para isso, será necessário marcar um atendimento no Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade, que é o CRAS, né? Depois da inscrição no Cade Único, você deve agendar o atendimento do INSS através de alguns dos canais dele, que é o site, ou o aplicativo Meu INSS, ou a central telefônica do INSS, que é através do número 135. O trâmite BPC para crianças e adolescentes é o seguinte, dentro da plataforma do INSS é possível solicitar o BPC, onde será marcada uma perícia médica que avaliará toda a documentação da criança e uma avaliação com uma assistente social. Dentro da perícia, o médico perito avaliará todos os documentos que comprovem a condição da criança, como laudos, exames, atestado, receita e todos os demais documentos médicos. Portanto, leve absolutamente todos os documentos no dia da perícia com muita organização e procure levar os documentos o mais atualizado possível, tá? Porque a criança, para ter direito ao BPC Loas, ela precisa possuir alguma deficiência. Não importa a idade dela, ela tem que possuir deficiência. Então, você tem que apresentar os documentos que comprovam essa deficiência. Um outro ponto é que a família de vocês não pode ter uma renda de três salários mínimos mensais e a renda mensal per capita não pode ser maior do que meio per capita de até um quarto do salário mínimo, que hoje é R$303,00. Se seu filho, seu neto, seu parente, seja ele adolescente, de qualquer idade, né? Na verdade, velho, novo, adulto, criança, adolescente, você vai ter direito ao BPC. Agora, se sua renda familiar mensal per capita por pessoa for de até meio salário mínimo, que é R$606,00, aí você vai passar por uma avaliação um pouco diferente dos outros que têm uma renda menor, porque você tem uma renda maior do que o benefício permite, porém, o Bolsonaro assinou uma lei que a partir de janeiro, quem tem família com renda mensal per capita familiar de até meio salário mínimo poderá solicitar o BPC e vai ser avaliado, né? Então, eles vão avaliar se você paga aluguel, quais são os seus gastos, por que você está solicitando o BPC. Então, o perito vai analisar se faz uso ou não, né? O perito não, a avaliação social. E essa avaliação social vai dizer, pode reprovar como pode aprovar, mesmo você ultrapassando a renda de um quarto de salário mínimo. Por isso que quem tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo pode aí usufruir dessa maravilha do que é o BPC Luas, né? E crianças e adolescentes também podem. Bom, pessoal, charge do dia de hoje, daqui a pouco, vou trazer 14º, pagamentos liberados, tem surpresa, tem muita coisa ainda para compartilhar aqui hoje, mas olha só a nossa charge do dia. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Que pena, porque se pensassem, teriam tempo. Pessoal, olha que reflexão importante, né? O que vocês pensam em relação ao tempo das pessoas atualmente, hein? Como você gasta o seu tempo? Conta aqui nos comentários, você tem qualidade de tempo? Não tem, né? Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, mas se elas pensassem, elas poderiam ter tempo, porque iam ser mais estratégicas, iam usar o tempo com sabedoria, quem sabe, às vezes na correria do dia a dia, quantas coisas a gente faz no automático sem perceber as melhorias que pode trazer na nossa vida, né? É o caso das dívidas. Teve uma inscrita do canal que falou, Ana, eu sou endividada desde que eu me entendo por gente, né? Ela falou assim, então para mim, ser endividada já era um hábito, já era normal. Então assim, eu me acostumei com a situação e aí eu não percebia formas que existiam de eu sair do endividamento, né? Tanto que aí ela conheceu o planner financeiro voltado para o idoso, que ele é específico para ajudar vocês na fase que vocês estão hoje da vida. E aí ela falou, foi aí que eu percebi, olha quanta coisa, quanto tempo eu perdi de fato e quanto dinheiro por não me permitir ver outras possibilidades. Tanto que ela falou que vi o anúncio do planner várias vezes, ela ignorava, porque ela falou, ah, não é para mim, eu controlo já minhas contas, eu consigo sobreviver assim, sempre sobreviver assim, já estou de idade, não preciso disso. E ela foi inventando várias desculpas para ela mesma, para não se permitir ter uma vida melhor. Por quê? Porque ela permitiu, criou o hábito de não precisar mais pensar sobre isso. Ela aceitou que a vida dela era assim e pronto, sem se permitir ter mudanças, transformação. E ela falou, hoje eu vivo uma vida que eu achei que nunca ia viver. Quantos anos ficou só no sonho ela fazer uma reforma? Tanto que eu sei que a maioria de vocês, idosos, aposentados, pensionistas, é reformar uma casa. A maioria é ou não é? Quem aí tem o sonho de reformar uma casa? Comenta aí para mim. Mas muita gente só fica com esse sonho, morre e não reforma a casa. Por quê? Porque não se permitiu pensar e ver outras oportunidades, como essa que eu estou oferecendo do Planner Financeiro para você. Eu garanto, você não vai se arrepender, você tem condição de comprar esse Planner. Ele já é um preço, ele vale muito mais por tudo que ele entrega, mas ele é um preço justamente para te ajudar a sair dessa situação que você está hoje se essa situação não te faz feliz. Você merece ser feliz, você merece muito mais. Então, pessoal, a gente tem que se permitir, né? E essa charge, ela traz isso, essa reflexão, né? Como que está aí a reflexão da sua vida hoje? Você está vivendo uma vida que você gostaria? Sim ou não? Comenta aí para mim. A sua vida está do jeito que você gostaria? Sim ou não? Se não está, dá para mudar. Não dá? Tudo depende só de você. O que te impede de mudar a sua vida? Comenta aí para mim nos comentários essa reflexão de hoje que eu quero ouvir de vocês, né? O que impede você de mudar a sua vida? E olha só, pagamentos do mês de abril continuam, né, pessoal? E hoje, está recebendo também o pessoal do NIS Final 8 que recebe benefício de um salário mínimo. Quem recebe benefício de um salário mínimo e é NIS Final 8, seu salário de abril está liberado na conta hoje, junto com a primeira parcela do 13º antecipado. Quem recebe o amanhã é o NIS Final 9 e sexta-feira, dia 6, encerra com o NIS Final 0. Olha que legal, né? Quem recebe acima de um salário mínimo também tem pagamento hoje, né? Os pagamentos começaram dia 2 e hoje recebe o NIS Final 3 e 8. Aí amanhã é a vez do NIS Final 4 e 9 e sexta-feira a vez do NIS Final 5 e 0. Encerrando assim os pagamentos de abril e também a primeira parcela do 13º antecipada. Todo mundo está recebendo aí a primeira parcela do 13º? Comenta aí pra mim. Sim ou não? Ó, pessoal, aproveitem que vocês estão com o 13º em mãos. Vocês conseguem comprar o Planner Financeiro e já começar a mudar a mentalidade de como você vai usar esse 13º. É o momento, é a chance da sua vida, hein? Você com dinheiro extra na mão antes de você gastar tudo, antes de você nem saber o que fazer com ele, você já se preparar pra o que fazer com ele. Você tem um planejamento financeiro e por isso que o Planner tá aí pra você pra te ajudar nesse momento, tá bom? 14º salário mais 13º salário. Pessoal, saiu que o Estado do Rio de Janeiro terá que fazer pagamentos de juros e correção monetária aos policiais civis referente aos valores do 13º salário dos anos de 2016 e 2017 que foram pagos com atraso. A decisão ocorreu na 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que confirmou a decisão da segunda da Fazenda Pública e essa decisão alcançará cerca de 15 mil policiais civis entre ativos e inativos. Os cálculos realizados pelo sindicato apontam que quem tinha um salário de 10 mil reais no ano de 2016 receberá cerca de 1.500 reais. No caso dos delegados, os valores chegarão a 4 mil reais, dependendo do caso, né? Deve-se ainda relembrar que os valores somente foram pagos em 20 de dezembro de 2017 e 24 de abril de 2018 respectivamente aos anos de 2016 e 2017 quando deveriam ser pagos em duas parcelas naqueles mesmos anos. Finalmente, esses atrasados agora sairão, né? Ajudando aí os nossos amigos policiais do Rio de Janeiro. E o 14º salário NSS olha que maravilha, deputado Charles Evangelista tá defendendo o 14º e ele postou nas redes sociais que ele é a favor do 14º salário pra aposentados. Precisamos ter um olhar mais especial com os nossos aposentados. Disse aqui no post o deputado Charles Evangelista. Pessoal, pra vocês verem que a luta ela ajudou muito vocês porque agora os deputados estão se manifestando nas redes sociais em via públicas sobre a opinião deles no 14º. A gente conseguiu que o Charles conseguisse as assinaturas de mais de 260 deputados. A maioria dos deputados assinou o requerimento de urgência do 14º pra votar o 14º. Isso daqui é sinal de muita luta de muito esforço de vocês por cobrarem por fazer acontecer. E eu fiquei muito feliz e os postos continuam, né? Agora, o que que tá acontecendo? O 14º tá com o prazo de emenda aberto. Como vocês estão vendo aqui, no dia 2 do 5 eles atualizaram o 14º novamente e colocaram a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania o prazo de emendas ao projeto. Cinco sessões a partir do dia 3 de maio de 2022. Dia 27 de abril designou o relator que é o deputado Ricardo Silva e dia 2 do 5 abriu o prazo de emendas na CCJ. Então cobra esse deputado pra que ele apresente emendas que possa facilitar a aprovação. Tudo tá aí nas suas mãos. Vamos aproveitar pra cobrar, né? Vamos continuar que a luta não terminou não. Todavia, apesar do atraso que citamos aqui do 13º para policiais civis devemos lembrar que não é apenas esse enrosco em relação à liberação de dinheiro pra população. O 14º salário ainda não foi liberado mostrando como pode prejudicar a população a falta dele e também com os atrasos dos dinheiros que atrasam a vida das pessoas. Devemos aproveitar a margem de Charles Evangelista que é um deputado mineiro que quer ajudar a liberar o 14º salário e cobrar pra que possamos ter essa grande vitória e podermos comemorar juntos, né? E eu disse que teve um auxílio permanente aprovado pelo governo é um auxílio de 400 reais pessoal. Enquanto o governo fala que pra aposentado não tem dinheiro segundo a Câmara dos Deputados eles aprovaram a medida provisória 1076 de 2021 que institui o benefício extraordinário pra cumprimentar o valor do Auxílio Brasil até chegar a 400 reais por família e essa medida provisória será enviada ao Senado. Lembrando que o texto aprovado é um substitutivo do relator deputado João Roma que inclui emenda do deputado Hugo Mota para tornar permanente o benefício. Há várias estimativas citadas pelo autor da emenda que indicam a necessidade de 41 bilhões ao ano pra bancar a perenidade do benefício quase o mesmo valor usado para pagar o Auxílio Brasil que hoje é 47,5 bilhões de reais então 41 bilhões eles têm pra poder pagar o auxílio de 400 reais mas não tem os 50 bilhões pra pagar o 14º salário a diferença é pouca de um pro outro vocês percebem que tudo é prioridade é de fato querer então pessoal não é que não tem dinheiro dinheiro tem senão não teria aprovado na comissão de finanças e tributação é que os políticos alguns políticos não querem te dar essa ajuda então vamos cobrar tá e olha só aviso importante em relação à oposição essa seguiu a base aliada a favor da medida provisória mas criticou a não aceitação de emendas do mesmo teor da acatada houve um argumento do relator em relação à falta de previsão de impacto orçamentário ao ainda admitir nossa emenda mas admitiu outra emenda com o mesmo teor algo que preocupa algumas pessoas né então tá aí o Auxílio Brasil vai ser 400 reais permanente se aprovado no Senado e assinado pelo Bolsonaro nos próximos dias vamos acompanhar tudo é muita coisa acontecendo eu disse que ano de eleição ia ter novidade e achará do dia de hoje o que é o que é vai subindo vai subindo nas nuvens quer chegar as estrelas estão sorrindo do susto que vão levar a resposta é o foguete pessoal um agradecimento especial para José Santana pela colaboração um beijo José Santana é o foguete você acertou ou errou? comenta aí pra mim não esqueça de se inscrever no canal deixa o like compartilha faça como outros aposentados e pensionistas que estão transformando sua vida com o planner financeiro você pode achar que não é pra você porque você ainda não conheceu compra o curso assiste não gostou? sete dias você devolve seu dinheiro se você não gostar mas eu tenho certeza que você vai gostar porque ele vai mudar sua vida assim como tá mudando a vida de outras pessoas aproveita link no primeiro comentário eu agradeço o carinho se inscreva curta compartilhe e até a próxima e até a próxima